Aí ele queria que eu matasse o cara Ele vai lá, rapaz, toma minhas armas e mata o cara Você é maluco, rapaz, você é doido Eu não era nada Tipo assim, eu gostava de dizer que era a polícia Mas não queria avocar essa responsabilidade da polícia, né? Falando em clube de tiro Tem um clube de tiro muito bacana aqui em Delmira e Gouveia Que é o clube de tiro delmirense Quando você voltar aqui com mais tempo Mas não gosta de atirar Ele não gosta Gosta não, é? Não gosta Mas o filho dele gosta? Não gosta, não gosta Ele gosta Pronto, vou levar você lá no clube Ele gosta do negócio Se eu for é pra atirar, é pra atirar em alguém Ah, entendi É só no cocô do relógio valendo Valendo É na velha, na velha Não gosto Eu não gosto de atirar E como é que você treinou pra ter uma boa mira? Ah, acho que é dom Porque até na minha época de aluno pra atirar Eu corria Tô lhe dizendo Eu corria Já nasceu treinado já Porque na verdade Eu não, eu não sei porquê Eu dou um tiro e um pouquinho, acerteiro Aproveitamento hoje, a porcentagem tá ali quanto? 5% 5% Porque tipo assim Eu dei Olha, o menino foi lá atirar no meu funcionário Eu aceitei os 5 no peito Eita, eu quero saber dessa história Os 5 no peito Eu não errei um Tudo no relógio Tudo Não, foi no relógio Foi, foi Tudo no relógio Foi É porque eu não botei no coco Perdeu o tempo ele Não, ele só perdeu Perdeu no tempo Eu não errei um Outro dia eu tava não sei aonde foi Que eu atirei, né Não sei aonde foi Que eu tava com alguém, com a menina Deu um tiro, certeiro O cara tinha dado não sei quantos tiros Pronto, a gente tava em algum sítio De um, de alguém lá Acho que foi o Diego do Gás Não me lembro Aí quando, quando ele passou Ele tava com a arma lá do amigo dele Pá pá Errando tudo Eu digo, rapaz E acertei os dois Diga aí Tipo assim Eu acho que é tão É porque na verdade Eu tive dois dons na vida E ser polícia Eu nasci pra ser polícia E ser advogado São duas coisas que eu sei fazer muito bem Porque eu Modesta parte Eu sou padrão Eu sempre fui polícia padrão O pessoal diz assim Eu chamo 80 Quando tinha as coisas Eu chamo 80 Nunca teve vontade de ir pro BOP não Assim por um Não, não Agora também eu não gostava desse negócio não Rota Não, esse negócio de Lá era o COI Que era os Caveira Tô ligado E o Choque E os Dorli Tô ligado Os Dorli A gente fala Dorli É a tropa ordinária O convencional A IT especializada Que era o Choque E agora tem o Choque O Rondesp lá, né Aí agora inventaram O Peto Rota, né Tanto nome lá que tem lá E Que na minha época Não tinha nada disso Era só Tropa ordinária Que era os Dorli Que chamava Dorli Choque Que era Rotamo E COI A COI A Companhia de Operações Especiais Só esses três Na minha época E depois foi surgindo o Rondesp Ainda foi na minha época A Rondesp Criaram Aí tanto é que tinha A briga entre Rondesp E A Rotamo Quem tinha mais alto de resistência A R Quem o batalhão matava mais Aí Todo dia 30 Tinha lá Parada Aí os batalhões Iam parar pro batalhão Aí É Tropa É Águia 5 A R É Águia Aí tinha Rondesp 20 A R Rondesp Aí lembra Era Ele lembra de tudo Ele gostou Era Marcou Aí marcou Marreira Aí depois Rotamo 54 A R Rapaz O chão tremia Rotamo Era Entendeu Então tipo Foi um tempo gostoso Da minha vida Tô ligado Foi Porque eu aprendi muito Fiz muita boas amizades Realizei meu sonho Que era ser sido polícia E que o povo dizia Que eu não conhecia Né E Aí acabei Mas que Tipo assim É porque cada um Ei Mas eu tô achando Que a mira Viu do Do primo dele Acho que foi Ah Tá explicado Tem uma mira aí Viu Ele é alto De data Só de olhar Ele já aprendia Mas o homem era bom Aí tá vendo Tá explicado Era Era No coca e no relógio Era com ele mesmo Mas o seu primo Nunca lhe ensinou Algum Alguma sede Ele uma vez Não Ele uma vez Inventou Um cara matou Um polícia Lá em São Paulo Perdoa aí Meu irmão de Mário Um cara Matou Um cara Matou um cara Lá em São Paulo Um polícia Aí Chamaram ele Pra Aí ele queria Que eu matasse o cara Ele vai lá Rapaz Toma minha arma Matou o cara Você é maluco Rapaz Você é doido Eu não era nada Tipo assim Eu gostava de dizer Que era polícia Mas não queria Avocar essa responsabilidade Da polícia Tô ligado De levar esse negócio Nas costas Ô doutor Mas esses dois casos Que você contou aí Foi mais ou menos Você com algumas pessoas E os caras tentaram Soltar ali Não foi? Já teve algum momento Que foi você sozinho Ali o cara tentou Tirar sua vida Alguma tentada Você solo Sozinho Teve um momento Tipo assim Esse cara foi roubar Lá meu estabelecimento Aí Ele Ô doutor Na verdade Foi atirar meu funcionário Aí no que ele foi atirar Por azar dele Eu tava no caixa Que tem até o vídeo Rodão Exatamente pronto Só que depois disso Ainda tocaram fogo Lá no meu estabelecimento Porra véi Depois disso foi E aí Alguém descobriu quem foi Pá Quando eu fui lá Tirar por satisfação O pessoal aí Puxou a arma No que ele puxou Eu fui mais rápido que ele E aí foi no coco E no relógio E no outro Deu as costas No coco também Isso aí tá rolando ainda aí Pra gente responder Mas é daquele jeito O mal não vai vencer O bem nunca né Então eu gosto de trabalhar certo Pra poder fazer as coisas certas Mas fora essas ocasiões Aí não teve mais nenhuma outra Foi aqui em Alagoas isso? Foi aqui em Alagoas Foi em Alagoas Maceió né? Foi em Maceió Na Bahia foi um bocadinho bom Dá pra fazer um livro né doutor? Dá Não inclusive eu não tenho Não posso Tipo assim Eu até posso Já tenho mais de 20 anos isso Doutor João Neto Linha direta É Mas não Mas eu Eu tenho meu livro né Que eu vou publicar agora Se chama 3x1 Por que 3x1? Porque é delegado de polícia Promotor Promotoria Ministério Público Magistratura versus advogado Porque a nossa tese A doutora não sei se advogar pai É criminal Não Mas se pegar Nós temos que convencer Primeiramente o delegado Que nosso cliente é inocente Sim Nós temos que convencer Em seguida o ministério público De que nosso cliente é inocente E depois o magistrado E vou lhe dizer O delegado é concursado O promotor é concursado E o juiz é concursado O delegado é delegado natural O promotor é promotor natural E principalmente depois da lei 12.850 Que eu acho que é 12.850 Não me lembro Não me recordo Se eu tiver errado Depois vocês conferem lá Que é dos delegados Que é que parou O delegado A magistrado A promotor É essa mesmo Pronto Então Essa lei Trouxe Fez com que O delegado De polícia Também tivesse A imovibilidade Da sua delegacia Ou seja Dando a ele O chamado Natural Delegado natural Basicamente esse nome Que tem o promotor natural E o juiz natural Ele tem aquela Estabilidade Digamos assim Naquela delegacia Imovibilidade Ele não pode ser movido Sem uma justificativa plausível Ah certo Pronto É que nem o promotor O promotor Ele é promotor natural Daquela comarca Promotor da Quinta vara Ele é promotor ali Ele não tem Ele não fica na quinta Ele pode ser substituto De outras varas Mas qual é a promotoria dele Que tá vara Ele pode ter problema Com o juiz Ele pode ter problema Com o advogado Ele pode ter problema Com quem for Mas ele não pode ser transferido Que antigamente o delegado Um exemplo O delegado quando não tinha A lei 12.850 Se você desagradasse Seu superior Não é igual a militar Mas tinha seu superior Não tem nem E aí você Não gostava de você Ele que é que fazia Tirava você daquela Especializada Tipo Quem é que não quer trabalhar Na delegacia especializada De veículo Quem não quer trabalhar Na delegacia especializada De antissequestro Quem não quer trabalhar Na delegacia especializada De homicídio De furtos Exatamente Aí tipo assim Se você desagradasse Algum superior seu Ou se algum superior Se eu pedisse um favorzinho Um jeitinho brasileiro Ó meu filho Teve um problema Ajude ele Você ficava com receio De fazer o certo Porque talvez O seu superior Pudesse Lhe transferir Entendi E depois da lei Que lhe deu Essa garantia Naquela Tipo assim Naquela Delegacia Digamos assim Você Tinha mais liberdade De atuar A verdade é essa É que nem um juiz O juiz era o juiz natural Daquela Daquela comarca Promotor Promotor natural Daquela comarca O delegado Se tornou também Um promotor Um delegado natural Vou dizer assim Fazer uma analogia Certo Aí você O cliente vai preso Quando você apresenta lá Sua tese Você já vai levar sua tese Para que ele não venha Indiciar o seu cliente Não doutor Mas as testemunhas aqui Estão dizendo Que não foi ele Que não sei o que O delegado Não se convenceu Com a sua tese Ele lhe indicia Vai indiciar Que vai para o MP Que o MP vai Lhe denunciar É fato 99 100% do que o delegado faz Pede O promotor faz Concordo 99% do que o promotor pede O juiz faz Aí vou lhe dizer Você é o juiz E ela é a promotora Você tem 10 anos na comarca E ela tem 8 anos na comarca Juiz na Você é titular daquela comarca Você é juiz daquela comarca Será que ela vai fazer O aniversário do filho dela E você não vai ser convidado Você vai fazer O aniversário De casamento E você não vai convidar A sua promotora Só se você for inimigo E isso não acontece Não acontece nunca